E agora, dou ou não dou a medicação para o meu filho? Todos os dias alguém me manda essa dúvida nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Saí do médico hoje, fui no médico, no neurologista, no psiquiatra infantil e ele deu remédio para o meu filho que tem autismo. E agora? Eu dou ou não dou? Entrei aqui no Google e vi que o remédio é forte, que o remédio é um antipsicótico. E agora? Será que vai fazer bem? Será que vai deixar meu filho dopado? Os pais todos os dias perguntam isso porque se sentem super angustiados e não tem as suas dúvidas esclarecidas na maior parte das vezes que eles passam por uma consulta médica. E aí ficam inseguros quanto a dar a medicação para as crianças. Eles também ficam muito angustiados e várias vezes as mães me falam Eu já chorei um monte hoje porque meu filho vai ter que tomar remédio. Eles entendem isso como um sinônimo de gravidade, como de fato ali uma contestação de um transtorno. E aí ficam aflitos sem saber o que fazer. Então vamos pensar juntos aqui. Eu tenho vários vídeos feitos com médicos e vou deixar links aqui na descrição desse vídeo para vocês verem as respostas. Mas o que a gente precisa entender é Remédio não é sinônimo de gravidade. Não é porque seu filho é mais grave que ele precisa tomar remédio. Várias vezes eu ouço de mães assim Meu filho nunca precisou tomar remédio porque ele é leve. E isso não é verdade. Os casos leves também podem se beneficiar muito de medicação e podem inclusive aproveitar, usufruir mais das terapias porque podem ter uma regulação da atenção, baixar estereotipias, ter noites de sono melhor aproveitadas e com isso conseguirem produzir melhor durante o dia também. Mas o principal é, se o médico deu uma medicação, ele sabe o que ele está fazendo. Ele estudou muitos anos de bioquímica, de fisiologia, médicos psiquiatras e neurologistas. Muitos anos das questões relacionadas a cérebro. Então eles têm algum fundamento em receitar aquele remédio. Não é porque é um antipsicótico que vai ser para psicose. Dependendo da dose da medicação, ela pode ser dada para várias outras coisas. Por exemplo, para autismo, que a gente não tem uma medicação específica ainda, mas alguns remédios podem ajudar nos sintomas, podem ajudar nos comportamentos que aparecem, nos comportamentos autísticos, não na causa. É diferente de, por exemplo, ter uma bactéria e tomar um antibiótico e isso resolver a causa. Totalmente diferente. No caso do autismo, a gente tem que administrar os sintomas para que essa criança consiga fazer terapias, diminuir aí os sintomas autísticos, aproveitar melhor das intervenções, adquirir repertório e conseguir funcionar na vida. O mais importante de tudo isso é você ter confiança na equipe que atende o seu filho. O médico que você passa, o médico cuida de vida. Então, você precisa ter confiança da vida do teu filho naquela pessoa. Então, você precisa confiar que se ele deu uma medicação, isso pode ajudar. E seguir uma linha de raciocínio de conduta terapêutica. Se o médico prescreveu, é porque é seguro e é indicado para os sintomas no caso do seu filho. Não importa se o vizinho tomou e fez mal, se o vizinho tomou e fez bem. Importa que precisa para o organismo do seu filho, a gente precisa ver as reações e ficar em contato com esse médico para ver nos primeiros dias como ele vai se sentir, depois de alguns dias como ele vai se sentir. E também é importante saber que não tem milagre, viu? A gente pensa assim, será que eu dou, não dou medicação? Seu DEL vai melhorar de uma vez? Não, ele não vai melhorar de uma vez, porque a melhora, ela é um conjunto de fatores que faz acontecer. É um conjunto de medicações bem equilibradas, terapias bem indicadas e bem aplicadas, família bem orientada, treinada e com condições de ter cuidadores, atentos, pacientes e realizados com essas crianças. O tratamento nem sempre é fácil com as crianças com autismo. E a gente precisa seguir uma trilha, trilhar um caminho, persistir, tentar alternativas e seguir esse caminho em busca da melhora. E é possível uma criança melhorar muito quando essas terapias são feitas, são seguidas pela família. Não é de uma coisa só que a criança melhora, não adianta só fazer um pouquinho de uma coisa, não fazer outra. Tem que fazer o conjunto do que a equipe indica no caso dessa criança especificamente. E dá pra gente chegar lá. No final desse caminho, a gente vai ter um final feliz. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.